1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 2 é legal, quebrava o pau Nós saímos da rua e socamos geral Sem tu olhar, vou te atacar Pegamos raiva do cão e te soco com bastão 2 é legal, quebrava o pau Nós saímos da rua e socamos geral Sem tu olhar, vou te atacar Pegamos raiva do cão e te soco com bastão 2 é legal, quebrava o pau Nós saímos da rua e socamos geral Sem tu olhar, vou te atacar Pegamos raiva do cão e te soco com bastão Agora todos que apanharam de gal E todos que adoraram de galho Rodeio vem, você comer Não bato em pessoas que seguram o bebê Eu sou quem tanta gente dá pra perceber Só que os youtubers, o mendigo e também você Nós é legal, quebrava o pau Nós saímos da rua e socamos geral Sem tu olhar, vou te atacar Pegamos raiva do cão e te soco com bastão Nós é legal, cal, cal, nós é legal Quebrava o pau, pau, pau Quebrava o pau Sem tu olhar, ia, ia, eu vou te atacar Sem tu olhar, ia, ia, eu vou te atacar Nós é legal Esse é o programa Final Cut É pra todas as dadis Aqui em seu comentário Vira uma realidade Bem-vindos ao Final Cut 5 E esse Final Cut é muito especial Yeah Ganhei, ganhei das crianças As crianças que gritam Que os editores botam as crianças pra gritar Olha só, tem muitos óculos aqui, ó Tem um óculos de sol Vamos dar um zoom aqui Fiz bosta Óculos balada E óculos pra visão Que eu já usei algumas vezes Veja só que beleza, ó Não consegue Então vamos embora pros comentários, né cara? Porque essa é a ideia do programa Se você ouviu a introdução Essa é a ideia do programa Faz o rap da macumba E ensina o burro do Gabriel a cantar rap Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô boa dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Maculelê é o rei da valentia Uma boa ideia de um aluno exemplar É aquele jovem lá que matou o pai Matou a mãe Mas não matou a escola, cara Tem meu respeito, rapaz Desculpa a brincadeira aí, tá gente? Desculpa Foxy tu disse Faz o esquilo voar I believe I can trust you Bom pessoal Queria avisar pra vocês Que a partir de agora O Final Cut vai ter quadros Como assim quadros? Tipo Vamos ter quadros Por exemplo Vai ter o quadro da música E o quadro que eu vou revelar agora Que qual que é? É o quadro da culinária Vamos ver o comentário E já abrir o nosso quadro da culinária Vamos ver Nem perto do muçulmano É nós que tá Suco de farofa Só pra geral Muito bom dia Estamos aqui no nosso primeiro episódio Da culinária Final Cut E hoje nós vamos fazer uma receita Muito legal aqui com vocês Que é o suco de farofa Vamos ver como que faz pra essa receita Primeiro pra começar a receita Nós precisamos de Alguma medida de farinha Precisamos de alguma medida também De saudadinhos surtidos Precisamos de alguma medida De batata palha Um lactovacilo Um tempero japonês Vamos começar Primeiro você precisa pegar Todo o conteúdo Do pacotinho De salgadinhos surtidos E jogar no copo Onde você beberá o babulho Depois disso Você joga um yakuchi dentro E mexa com muito amor Mexa bastante Depois A gente pega o tempero japonês Joga por cima E mexe mais Depois jogamos um pouquinho De batata palha Pra dar aquele sabor E por final Jogamos a nossa farofa Que é o ingrediente principal Do suco de farofa Bom Após fizermos nossa Toda a receita Tudo certinho Os passos certos Estamos aqui Com essa beleza Essa delícia De comida De suco de farofa Uma beleza Agora está na hora Da gente experimentar Olha só que maravilha Vamos ver Ih Ai meu Deus Oh 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 Não Calma ai Tá gostoso Tá gostoso Bum Agora Minha querida rapaziada Que gosta do final cut Vou mostrar pra vocês Um conteúdo Inédito Nunca visto Antigamente Vamos ver o comentário O Hakusho Naruto Esse cara é o Otakão Queremos ver vídeos antigos seus Mostra pra nós Bom se vocês estão pedindo Vejam os meus vídeos antigos E tirem suas próprias conclusões rapaziada Olá Sabia que eu tenho poderes especiais Vou fazer sumir tudo rapidinho Quer ver? Pronto Mauro Agora Eu vou desaparecer Bora Darth Vader 3, 2, 1 Vai O que é? 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 Ei Vou estar filmando uma Vem História Eu não acredito que eu possa fazer vídeos tão lento Eu preciso de muitos a que vocês assistem preciso muito que vocês assistem meus vídeos pra vocês pra eu poder virar parceiro do YouTube eu não posso fazer vídeos em inglês mas meus amigos me amam você vai ver comigo nesse momento você vai ver comigo você vai ver comigo nesse momento me mandaram as imagens agora da nossa produção de dois rapazes brigando e ninguém sabe o motivo da briga eu também não quero saber eu só quero saber das imagens corta pra as imagens produção o gordinho vem pegando no braço do rapaz mais moreno e descendo a bica nele tomou na bunda tomou a bica na bunda já mandou outra aí já vem pro murro encostou na parede aí é apelação eu fazia isso aí na época que eu chegava street fight lá em casa com o Percival né Percival e bons tempos Percival e continua a bica não para esse é o programa Final Cut é pra todas as dadinhas aqui seu comentário vira uma realidade